Fala galera do YouTube, Carlos Sonado com mais um vídeo pra vocês, esperem que vocês curtam, compartilhem e dê muito like. Tô trazendo agora a versão Full HD do jogo do PC, da Ubisoft gente, a maioria já sabe que jogo que é. Tom Cruise Rumble 6A, jogão. Tô trazendo aí esse jogo, foi aclamado na versão beta dele, beta fechada que teve pros consoles e pros PC, versão final, single player, gente, saiu versão single player pra nossa alegria. E essa versão é a versão da Steam, adquiri ela hoje, fiz o download, paguei R$130 no jogo e vamos fazer agora os primeiros minutos de Rumble 6A. Vamos analisar gráfico, jogabilidade, inovação, meu PC roda, será que o seu roda? E se compensa comprar a Rumble 6A, gente, é um jogão, todo português, dublado, tô rodando ele no talo, tudo que ele oferece aqui tá ligado. Rodando em Full HD, só não consegui rodar ele a 60 flamas por segundo. Tô rodando a 30 travado, mas já tá legal. Vamos lá, vamos ver o jogo rodando. Game player, eu já fiz um game player, mas tava com problema de textura. Tô trazendo agora o game player PC Full HD, Rumble 6A. Pra vocês, com muito carinho, Carlos Tsunado. Você foi chamado aqui hoje, pois estamos diante de um problema. Nossas informações confirmaram a existência de uma nova ameaça, diferente de tudo que já vimos. Essa organização é capaz de realizar ataques em qualquer lugar do mundo. São altamente letais, não fazendo distinção entre idade, religião ou nacionalidade. A perda de vidas e o terror psicológico em potencial são substanciais e não podem ser ignorados. Eles são a perfeita definição de uma incógnita. Nossa única escolha de ação é combater força com força. A partir deste momento, meu programa é reativado. E estou passando o comando de todas as operações globais de campo a você. Recrute seus agentes dentre os melhores do mundo. Fronteiras e protocolos são irrelevantes. Devemos ser o escudo que protege o mundo civilizado daqueles que desejam prejudicá-lo. Não importa como nenhum de nossos inimigos ataquem, nem atrás de qual defesa eles se escondam. A equipe Rainbow deve estar pronta. Rumble 6 EAEG, Ubisoft arrebentando novamente, jogão. Você viu aí a introdução, a responsabilidade que jogou pra cima da gente. Lembrando, esse jogo é baseado em treinamentos reais de soldados e policiais que enfrentam os terroristas. Então, tudo em português, pra vocês verem aí, tudo no máximo ligado. Distância no máximo. Tá tudo no talo. 16x, tudo, tudo que ele oferece rodando tudo no talo. O máximo possível que meu PC aguenta. Lembrando aí, meu PC é um PC já... Já um PC gamer, um PC melhorzinho. Mas vamos começar aqui, o gameplay. Rumble 6 EAEG, pra vocês, com muito carinho. Carlos Tornado. Jogando o Rumble 6 EAEG. Lembrando, gente, eu tô offline. É a versão single player. Vamos lá, vamos jogar e sentar o dedo e matar todo mundo. Você terá a experiência de 10 cenários antiterroristas básicos antes de ser destacado para a missão. Repórter-se para a base SAS em Hereford. Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos. No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades. Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente. Aqui, você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares. Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor. Não pare até neutralizar o inimigo. Elimine todos os terroristas. Tá aí, galera. Vamos começar a jogar aqui. Lembrando que é um teste. Na história, a mulher que é a comandante que passa a missão para você, fala que você tem que fazer esses testes para liberar a missão. Então, com certeza, vai ter mais coisas após você passar esses 10 fases. Versão do PC da Steam, Carlos Tsunado, do canal Geração Gamer. Não, 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 não. Vamos matar todo mundo, gente! Parece que eu morri aqui, gente! Me lasquei já, gente! Jogo difícil, mas muito legal. Vou tentar de novo aqui. Lembrando que é um gameplay pra vocês verem o jogo funcionando, gente! Tô jogando no teclado e no mouse. Não sou acostumado a jogar no teclado e no mouse. Jogo sempre no joystick, mas tô fazendo isso porque o mouse sempre dá uma precisão maior na pontaria. Agora vai! Agora ela vai passar aqui! Morreu! Estamos aqui pro próximo nível aqui. Vou gravar uma granada aqui. O outro tipo da cobertura, de chumbo! Cadê ele? Cadê ele? . Cadê o cara? Cadê o cara? . Nossa, eu tô ruim demais na mira Esse já era, foi pro saco Vamos continuar aqui Granada Merda, merda Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego Aliados eliminaram as forças inimigas Tá aí galera, passei aí a primeira fase corpo a corpo O nome da fase aí, do Rumble 6A Eu joguei pouco, eu joguei pouco, eu joguei pouco, eu joguei pouco, eu tô jogando agora, aprendendo Então tá aí, então tá aí, vamos começar a analisar o jogo, vamos começar a analisar o jogo, vamos para o próximo cenário aqui Graficamente o jogo, graficar 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 o jogo, não se pode ser lento e metodico Agora, ao invadir o jogo, já será, se você, já queira, vamos para a gente, se você, já tem que ir ao lado, use o jogo, se, já, no outro,iani, gente, que, já, no outro lado, vamos lá, se, já, no outro lado, vamos lá, vamos lá, Como eu estava falando, o carro ensinado tem 5 critérios de análise. É gráfico, jogabilidade, inovação, meu PC roda, será que o seu PC roda? E a grande pergunta, compensa comprar? Então vamos começar a analisar o jogo, vamos continuar jogando aqui. O jogo está sensacional, vale cada centavo pessoal. Então, graficamente, você já tem a noção do que o jogo está oferecendo graficamente. Como é que é aqui? Vou bater para subir aqui. Vai, quer subir? Aqui. Graficamente, nota 10, olha para o cara. Jogabilidade incrível, dá suporte para teclado e mouse. E também para Joystink. Então já foi para o saco. Então já tem 4 aí, jogabilidade gráfica, já levou 4 o Rambo 6 EA. Inovação, gente, é inovador sim. Eles querem passar um patamar maior. Querem passar por... Jogo de tiro, de esporte mesmo. O Rambo 6 está nessa pegada de esporte. Então, inovação ao extremo aí. Mais 2 já levou 6 pontos. Em 3 requisitos, levou nota máxima, gente. Os requisitos... Os requisitos do Carlos, tu nada. E eu estou morrendo aqui. Vou pegar uma granada cegadora dele. Cadê ele? Agora... Inovação foi... Isso aí, papai. Probabilidade gráfica. Recarregando. Cuidado da retaguarda. Merda. Pessoal, eu estou aprendendo a jogar, mas vou ficar bom. Vocês vão ver. Então, gráfico levou nota 2. Jogabilidade levou nota 2. Inovação levou nota 2. Já tem 6 pontos. Agora a questão, o meu PC roda. Será que o de vocês roda? Gente, ele tem muita otimização. Você pode tirar tudo que ele vai rodar. De início, ele já faz uma pré-leitura do seu sistema. E já faz uma pré-leitura, como eu falei. E já dá uma configuração para que o seu PC consiga rodar o jogo. Então, ele vai rodar. Não precisa de super máquinas danada para rodar. Ele vai rodar em um PC mais razoável. Então, aí eu creio que um i3. Um i3 consegue rodar ele. Vamos arrebentar isso aqui. 4 GB de RAM. E uma placa de vídeo off-board de 1 GB. Vai rodar. Belezinha. Merda, vai carregar logo agora a arma. Então, mais dois aí. Porque ele não precisa de super máquinas danadas para estar rodando o jogo, não. Ele é bem maneiro. A Ubisoft está de parabéns. Lembrou bastante aí. Não só os super ricos, mas também os mais classe média aí vai conseguir rodar no seu PC. Nota 2. Levou 8. Agora, a questão. Compensa comprar Rambo Sick, gente. Compensa cada centavo. Ele traz modo single player. Traz modo multiplayer online. E vale cada centavo. Estou fazendo aí o gameplay para vocês do modo offline. Que é o single player que eles trouxeram. Espero que vocês estejam gostando. É para vocês com muito carinho. Carlos Sinado. Fazendo o gameplay de Rambo Sick Seager. E eu estou morrendo. Vai, vem, 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 Riba, vem. Se lascou. O golpe está lá em cima. Alguém aí. Se lascou. Você está salvo. Refém protegido. Leve ir até o ponto de extração. Então, está aí, gente. Espero que vocês estejam gostando. Desculpa eu ficar silêncio de vez em quando. Eu fico em silêncio de vez em quando. É porque o jogo está muito bom. Estou prestando atenção aqui. Ai! É para vocês esse gameplay com muito carinho. Cadê alguém? Daqui. Então, levou nota 10, Rambo Sick Seager nos critérios de Carlos Sinado. O jogo vale cada centavo. Eles mandaram armadilha para mim aqui. Aliados neutralizados. Nossa, gente. Quase que eu passei, mas não deu. Os caras é fodão mesmo. Está muito inteligente a máquina. Não sei se é porque eu também estou aprendendo a jogar, mas quase que eu passei essa fase. Lembrando aí, é o gameplay para vocês com muito carinho. Trazido por Carlos Sinado. Jogão. Compensa cada centavo. Lembrando aí, dê muito like. Se inscreva no meu canal. Pode comprar o jogo, senão você não vai se arrepender. Todas as versões. Esse é a versão do Playstation 2, Xbox One e PC. Todas estão excelentes. Então, é para vocês esse gameplay. Já está de 20 minutos. Vou estar fazendo essa fase depois e plano para vocês aí. Um abraço. Gameplay trazido por Carlos Sinado de Rumble 6A de PC Full HD. Rodando no talo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Rumble 6A e Ubisoft sempre surpreendendo aí. Com os jogos. Se lascou. Vida a cobertura enquanto eu recarrego. Gente, é muito... Você tem que tomar muito cuidado. O jogo está muito bom. Um abraço e até o próximo vídeo.